Carlos Magno veio do Rio de Janeiro exclusivamente para ministrar um curso que teve a duração de cinco dias em balsas para o setor funerário. Ele é especialista em tanatopraxia, necromaquiagem, reparo facial, embalsamento e noções de corpos em estado de putrefação. Bom, o que nós trouxemos de novo aqui para a região, para o segmento funerário, é um atendimento diferenciado. Naquele momento em que os familiares passam por esse momento que eles estão bem fragilizados, a nossa intenção é que esses profissionais sejam qualificados a trabalhar com essa dor. Toda a sua experiência adquirida ao longo dos anos, ele repassou para os profissionais de balsas. É a tanatopraxia que engloba a necromaquiagem, a reparação facial e o atendimento funerário, uma forma diferente de atender a família, como se comportar diante de uma pessoa que está passando pelo momento de luto. E todos receberam os certificados de formação e conclusão do curso. Além do curso de tanatopraxia, nós também oferecemos a questão do treinamento de profissionais. E como eu vi que aqui os profissionais que vieram participar do curso, eles têm um grande interesse, eu também já dei uma palestra para eles aí sobre um atendimento diferenciado. Em Balsas, o curso foi promovido pela Pax Santa Clara, hoje localizada em um novo espaço, na Rua Coronel Silva Neto. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus e ao Magno, né, por ter nos proporcionado essa oportunidade, né, pela primeira vez em Balsas, né, esse curso, né, onde prepara as pessoas não só na área profissional, né, tanatopraxia, né, mas onde tem mais segmentos, né, como atender na empresa, né, e assim, é um momento único e eu acredito que virão outros, né, eu quero agradecer principalmente ao Magno e as demais empresas que aqui participaram, como o Magno já falou. Júlio César veio de Fortaleza dos Nogueiras. Ele é proprietário da Pax Maranhão. Ele participou do curso e destacou o quanto a capacitação foi importante para o setor funerário do sul do Maranhão. Para Balsas e toda a região, os profissionais que puderam participar do curso de tanatopraxia, ministrado pela Magno Estanato, né, um profissional excelente, o pioneiro do Brasil, o que que acontece? A gente aprende muitas coisas na prática. Como você pode se deparar, milagres acontecem, mas as mãos dos homens podem ser usadas para fazer um bom trabalho. E agradecer pelo treinamento que a gente teve, o Magno sempre muito excelente no que ele repassou para a gente, e tenho a dizer que as empresas que participaram só tem a ganhar, a população não é uma situação fácil a gente falar do serviço funerário, ninguém quer, ninguém pensa que vai acontecer, mas quando acontece, que bom a gente ter a capacidade de estar atendendo da melhor forma. Carlos Magno agradeceu todas as empresas parceiras onde os colaboradores participaram da capacitação na área. Eu quero agradecer imensamente aí as empresas que prestigiaram o nosso curso, mandando seus colaboradores, assim também como a galera que ainda não trabalha no segmento funerário, que vieram participar desse curso. Quero agradecer aí o pessoal da Pax Maranhão, da Pax Balsa, o pessoal da Pax Santa Clara, do Grupo Afago, o pessoal lá da Aragua Pax. Olha, obrigado aí por ter mandado a galera, seus colaboradores, e tenho certeza que eles vão sair daqui com o melhor entanatopraxia e atendimento.